Oi gente, eu sou a Angélica Batista. No vídeo de hoje vamos aprender a fazer donuts kawaii para decoração de lápis e caneta. E para essa ideia, no papelão cortei 4 vezes nesse formato. Também no papelão recortei 6 círculos e a cada 2 unidades dele com medidas diferentes que são essas que aparecem aqui no vídeo. Eu vou disponibilizar o molde de todos eles lá no blog. Com cola branca, eu colo um sobre o outro. Começando com os 4 círculos iguais. Ah gente, a espessura do papelão que estou usando é de 1mm. Se você usar papelão de espessura diferente, pode ser que dê errado. Agora eu vou colando e intercalando os tamanhos. Começando do maior para o menor. Independente do tamanho dele, vou colando um sobre o outro de forma que fique bem centralizado. E da mesma forma, eu colo no outro lado. Começando do maior até o menor. E na medida que você for colando, ele vai formando uma escadinha. E está pronto, gente, a base do nosso donuts. Separo. No EVA, recortei 2 círculos com tamanhos iguais. Passo cola quente na lateral do círculo do meio. Pego de volta a base dele e deixo ela bem centralizada. E para me auxiliar na colagem, eu uso um pincel de maquiagem. Mas você pode usar o seu dedo mesmo, que também dá super certo. Agora é só dar continuidade na colagem. Deixo na lateral do círculo do EVA, bem no meio da base do papelão. E antes de cobrir o outro lado, com cola de silicone fria, eu colo esse círculo de EVA bem no meio da base do papelão. Esse rolinho tem 1,6 cm de diâmetro. Se preferir, ao invés de usar o papelão, você pode montar ele inteiro só com EVA. Aqui no canal já tem um outro vídeo ensinando. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Ah gente, se fizer alguma ideia aqui do canal, não se esqueça de me enviar ou marcar lá no Instagram. Eu também tenho um grupo privado lá no Facebook. Por lá podemos compartilhar as nossas ideias. Se quiser fazer parte dele, o link está na descrição. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim você fica sabendo sempre que eu postar um novo vídeo. E para finalizar essa etapa, eu uso a cola instantânea. Faço ela com bastante cuidado para não cair excesso e manchar todo o meu trabalho. Essa abertura aqui do meio eu deixo assim mesmo, sem colar. No EVA na cor creme, eu fiz esse recorte para simbolizar uma cobertura. Para colar, eu vou usar a cola quente e a instantânea. Mas você pode optar somente por uma delas. Ou até mesmo colar com a cola de silicone fria, que também dá super certo. Para dar mais vida a essa peça, com canetinha, contorno toda a lateral dela. Logo em seguida, eu espalho todo o contorno fazendo movimentos de vai e vem para sombrear bem. E olha só como ela fica mesmo com muito mais vida. Os olhinhos e a boca, eu desenho com marcador permanente na cor preto. E os pontinhos de luz com tinta PVA na cor branco. E para a marcação da bochecha, eu uso canetinha na cor rosa. E para finalizar, eu fiz vários recortes de EVA para simbolizar os granulados. Colo todos eles com cola de silicone fria. E está pronto, gente, o nosso donuts kawaii, que ficou muito lindo. Agora você pode sair decorando seus lápis e canetas. E eu acabei fazendo vários outros modelinhos que também ficaram muito lindos. E você pode estar aí usando também a sua imaginação e fazer vários deles. Agora me conte aqui embaixo o que você achou dessa ideia. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.